Quer sim, quer participar sim, ó. Então chegou sua vez, vem pra cá, vamos cantar. E ele, gente, que está fazendo aniversário hoje... Camila, pega o microfone pra ele, por favor, porque eu chamei ele de última hora e ele tava despreparado. Mas deixa eu falar pra você, você tá fazendo aniversário, quero te parabenizar, tá, pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe, daqui a pouco vamos bater os parabéns pra ele. Pode ir lá pegar o bolo, que daqui a pouco vamos bater... Vamos, com certeza. Isso. Quero te parabenizar. Quantos aninhos? Com certeza é 18 aninhos! Não, é... 18? Tenho bastante, bastante. Não, então é abafo, é 18. A gente fica nos 18 e não sai. 18, eu ponho 18 aninhos. Mais 18, mais 18, mais 18, mais 18. José Amaro, canta pra gente? Posso, sim. Por favor, o palco é seu. As palmas! O mel de abelha é extraído de uma flor, é igual ao teu amor que vem me adocicar. Faz correr água do canto da minha boca, devido a vontade louca que me faz se desejar. Americana do olhar apaixonado, quero gosto açucarado do teu beijo embriagador. Se vai de fruta, que alimento indelicionado, a pele macia, quero me acabar de amor. Quero outra vez deitar na praia, dos teus planos, entrar no mar dos teus sonhos, me afogar de prazer. Quero te dar um paraíso, meu amor, um sorriso encantador e mais vontade de viver. Americana do olhar apaixonado, quero gosto açucarado do teu beijo embriagador. Se vai de fruta, que alimento indelicionado, a pele macia, quero me acabar de amor. O mel de abelha é extraído de uma flor, é igual ao teu amor que vem me adocicar. Faz correr água do canto da minha boca, devido a vontade louca que me faz se desejar. Americana do olhar apaixonado, quero gosto açucarado do teu beijo embriagador. Se vai de fruta, que alimento indelicionado, a pele macia, quero me acabar de amor. Quero outra vez deitar na praia, dos teus planos, entrar no mar dos teus sonhos, me afogar de prazer. Quero te dar um paraíso, meu amor, um sorriso encantador e mais vontade de viver. Americana do olhar apaixonado, quero gosto açucarado do teu beijo embriagador. Se vai de fruta, que alimento indelicionado, a pele macia, quero me acabar de amor. Se eu pudesse te afagar em meus desejos, sentiria em seus beijos. Alegria de viver, para sempre lhe daria o infinito, pra dizer como é bonito, o meu amor por você. Viajaria com você num sonho mágico, sorridente no espaço, pra fugir da sorridão. Escreveria nas estrelas cintilantes, esse amor que a cada instante me seduz o coração. Se eu pudesse te afagar em meus desejos, sentiria em seus beijos. Alegria de viver, para sempre lhe daria o infinito, pra dizer como é bonito, o meu amor por você. Desenharia o seu nome por inteiro, através do neboíro, no azul da imensidão. E lá no alto, o seu nome estampado, eu faria ser lembrado, como se fosse a paixão. Viajaria com você num sonho mágico, sorridente no espaço, pra fugir da sorridão. Escreveria nas estrelas cintilantes, esse amor que a cada instante me seduz o coração. Esse é meu amigo José Amaro, no programa Portal do Sucesso. José Amaro, eu vou te falar, eu adoro os seus forrós, que você tem as músicas românticas. Você é natural de onde? Eu sou pernambucano. Campina Grande, Paraíba. Paraíba, Campina Grande. Eita, terrinha boa. É, uns 3 mil quilômetros quase, né, daqui lá, muito longe. De ônibus, é, 45 quilômetros. Mas você vai sempre ir lá ou você, assim, vai de vez e nunca? De vez e quase nunca, mas eu sempre vou. Não pode esquecer da terrinha, eu sou pernambucana, eu nunca esqueço da minha terrinha querida. E você? Você também é assim? Ah, não esqueço, eu esqueço. Porque pra ir viajar tem que ter dinheiro, né? Ah, é dinheiro, é dinheiro, é grana. É verdade, né? Agora fala pra gente, quem você se inspira na música? Na música, tem uma pessoa, assim, que você se inspira? Luiz Gonzaga, você que sempre gosta de tocar. Meus parentes, meus tios, eles tocavam e tal. Ah, é? Então já vem de família. É, eu me inspirei muito, assim, também, no trabalho do Roberto, Carlos e Odair José. Essa turma aí, o Luiz Gonzaga, eu misturei, um tipo misto, o Silvio Valença, essa turma. Que legal, hein? Agora você tá fazendo aniversário, meu amigo. Nem vou te perguntar a idade, porque eu já sei que é 18 aninhos, né? Tá igual eu, né? A Ilma fez aniversário também, da nossa produção. Vem pra cá, Ilma. Deixa o maridão gravando aí, o Raimundo. Ela fez também. Vamos bater parabéns pra Ilma, pra você. É. Né? Tem bolo! E quem mais? Chama a galera aí fora pra bater parabéns. Vem, vem pra cá, todo mundo, todo mundo. Todo mundo, cantar parabéns. Você tá bem, Ilma? Oswaldo, hein, Oswaldo? Parabéns, Ilma. Camila, fica aqui, Camila é o bolo. Camila é o bolo. Ah, é o bolo bolo. Vem todo mundo aqui, gente. Vamos cantar parabéns. Todo mundo batendo palma, vai. Você canta, você canta. Parabéns pra você e nessa dada querida. E parabéns pra você e nessa dada querida. Muitas felicidades e parabéns pro José Amaro e pra Ilma também. Cada ano que passa. A nota foi muito alta. Mas valeu, mas valeu, mas valeu. Palmas, 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 palmas. A Ilma fica mais bela e o José Amaro também. Obrigada, viu? Obrigada, Oswaldo. Obrigado. Por vir cantar aqui pra nós. Parabéns. E vamos cortar o bolo, né? Vamos cortar o bolo. Vamos lá. Leva pra lá que agora eu quero o bolo. Você quer bolo, Oswaldo? Com certeza. Obrigada, Oswaldo. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Obrigada, Albertino. Obrigada a todo mundo que veio pra cá. Agora é hora de cortar o bolo. E vamos homenagear ele. Tem homenagem do José Amaro. Deixa eu pegar aqui. Vamos se homenagear com o troféu. Ouro. Voz de ouro do programa. Portal do Sucesso. Obrigado, meu amigo. Volta mais vezes, tá bom? Você sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que te agradeço. Muito obrigado pelo convite. E vou aqui também dentro das minhas redes sociais, né? No YouTube, Facebook, Spotify, José Amaro. No Instagram, arroba Oficial Amaro. E no qual José Amaro cantou e compositou telefone para show 11, aqui de São Paulo, 98431-8268. Que Deus te dê mais anos e anos de vida. Tá certo? Muito obrigado. As palmas, José Amaro, no programa Portal do Sucesso. Obrigado, meu amigo. Volta mais vezes aqui no nosso programa.